Galera do bem, seja bem-vinda à nossa aula de ética hoje. Meu amigo Pietro quer falar? Liga o microfone aí, Pietro. Fala comigo. Fala, gatão. O professor, boa tarde. E também tem uma convidada aqui, minha prima. Como você chama prima? Giovana. Giovana, que linda. Eu tenho quatro anos. Seja bem-vinda, viu, Giovana? Tá. Assiste aí conosco. Pessoal, boa tarde. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Todo mundo com cara de feliz, porque depois de um final de semana prolongado, é só alegria. Oi, Bernardo. Fala comigo. Oi, professora. Boa tarde, primeiramente. E aqui? Hoje a gente vai poder mexer na tela, mas não é só por causa que a gente pode mexer na tela, que a gente vai ficar rabiscando toda hora. Era lá que eu vou explicar já, já. Calma aí. Respira. Respira. Oi, Filipão. Boa tarde, Filipão. O que você deseja? Estava com saudade de você. O meu primo, ele fica no... Ele fica no mesmo ano que eu tenho. É, mas ele não tá na aula hoje, não? Porque ele não aparece, porque ele não aparece. Entende? Pessoal, o João quer falar, mas antes do João falar, eu vou explicar. Hoje, a nossa aula é uma aula de revisão. O que é uma aula de revisão? Tudo que nós aprendemos até hoje com a participação de vocês. Hoje é aquele dia onde você vai poder escrever a sua resposta na tela. Ah, eu não sei fazer. Calma, respira, porque nós vamos explicar. Nós estamos aqui juntos pra somar. Mas, deixa eu só dar um aviso. Abra bem os ouvidos agora pra eu falar o mas. Mas, você só pode escrever na sua vez. Se eu falar Raimundo, é só o Raimundo que pode escrever na tela. Não é a Julieta, não é a Feliz Binda, não é o Antonieto, não é o Vicentino, não. É só o Raimundo. E você não tem que ficar rabiscando a tela. Então, vai ser um teste. E se vocês comportarem bem, poderemos fazer aulas diferentes, claro. Mas, não depende só de mim. Depende de vocês, gatinhos e gatonas importantes nessa aula. Então, olha, abra bem o seu ouvido. Escuta com atenção. Só pode escrever na tela o nome que eu chamar. Você sabe que eu chamo todo mundo. Então, espera a hora que o seu nome chamar, para que você possa ir lá no cantinho direito da sua tela. Ou no seu cantinho esquerdo. Vai ser no cantinho esquerdo, em vez do direito. E embaixo, vai ter lá a opção de um lapisinho. Aí você clica nele, que ele vai escrever. Mas, só na sua vez. Senão, eu paro a aula, e dou-te ao e encerro de boa. Combinado? Faz aí um joia para mim, quem é que entendeu. O primeiro a rabiscar fora da hora, eu encerro a aula, e aula dada, aula cumprida, e o pau vai comer no lombo de quem fizer graça. Ó, cheguei brava, vocês viram, né? Tô podendo. Então, deixa eu escutar. Ó, eu vou escutar meu amigo João aqui, porque ele tem duas horas que ele tá com a mão levantada. Mas, já tem uns 500 dedos aí, gente. Ou é uns 500 dedos levantados, ou é a tela pra gente escrever. Vai lá, João. Eu arranquei um dente. Tapanguelo, eu te vi na igreja, lindo mexicano, você não escutou. Você não foi na igreja domingo? Você não tava com uma blusa cor de uva, roxinha? É um bordô, né? Mas eu fiquei feliz só de te ver de longe, tá bom? E tá de janelinha, entendeu aí o nosso combinado? Bata, eu não entendi, porque você falou, é que eu não tava fazendo, né? Aí você tava falando, eu não entendi muito bem. Então, eu vou explicar de novo. O João não entendeu, eu vou explicar de novo. João, hoje a nossa aula, vocês vão dar essa resposta pra mim, escrevendo na tela. Mas só pode escrever quem eu chamar. Se eu chamar o Arthur, é só o Arthur, não é o João, não é o Bernardo, não é o Felipe. E aí, se a mãozinha coçar pra escrever fora da hora, eu vou encerrar a aula e só amanhã eu volto. Combinado? Deixa eu ver o Arthur aqui. Fala, Arthur. Pessoal, agora eu preciso ir pra aula. Eu não sei. Arthur, liga o microfone. Arthur, se você não ligar o microfone, eu não escuto, não. Liga aí. Eu não consigo escrever na tela. Ah, o homem, me explica. Vou explicar. Eu vou compartilhar a tela, que aí eu vou poder explicar, combinado? Então, vamos lá, ó. Vem comigo, de olhos abertos, ouvidos escancarados. Abaixa a mão, que já já eu vou aí nessas mãozinhas aí. Respira. Respira. Dia de alegria. Então, bora lá. Antes de você fazer qualquer coisa, antes de fazer qualquer coisa, você precisa registrar no seu caderno pra mim, né, moçada? Então, você pega o seu caderno e escreva rapidão. É hora de pôr a mão pra ser ligeira. Ligeirinha. Escreva aí, escreva aí a data de hoje, 3 de novembro de 2020. Gente, agora o cheiro só é de Natal. Da agora pra frente, o cheiro é de Natal. Até meu cabelo, ó, já tá em ritmo de Natal, ó. Ó. Olha lá. Não quer ficar mais quieto, não. Já tá na hora de cortar, de arrumar a jubinha. E vida que segue. Então, escreve aí pra mim, data de hoje, 3 do 11 de 2020. Gente, aula 30. Giovana está triste por quê, princesa? Eu gosto de ver... Ah, ainda bem, porque eu não gosto de ver ninguém triste. Gosto de ver esse sorriso lindo aí. É assim que eu gosto. Isso, igual o da Laurinha, ó. Meu Deus, então, ó. Dentão de coelhão. Bora lá. Todo mundo escreveu a data, então? Podemos começar? Maria Fernanda, tá tranquila aí? Já escreveu a data? Já escreveu a data, princesa? Pode, já. Já. Ah, então, beleza. Bora lá, então. Luísa de cabelo longo, solto, lindona. Gatona, Rafael e gatona, julinha. Olha aí, gente. Olha essas meninas poderosas. Olha a Alice. Alice Silva, que lindeza. Ó, os meninos, tudo gatão. Ó, Samuel, Davi, Danilo. Felipão na tela, só gatinhos e gatões. Emanuel, Sofia, Alice Jesus, brilhando como sempre. Oi, Alice Silva. Professora, não dá pra mim fazer porque eu tô fazendo aula no computador. No computador aí é que dá mesmo. Espera lá que eu já vou te explicar. Já vou explicar. Vou aparecer aqui na tela. Vocês estão me vendo? Estão me escutando? Esse lado, essa minha mão é a minha mão direita, certo? Certo? Então, no seu cantinho da tela, no cantinho de baixo da tela, tem umas setinhas. Então, nós já vamos lá. Que agora eu vou... Tá vendo aí, olha? Apareceu aí embaixo, na minha tela, uma setinha pra um lado, ó. Uma setinha pra um lado, uma setinha pro outro, lá embaixo na sua telinha. Lá no final da sua telinha também vai aparecer, ó. Uma setinha pra um lado, uma setinha pro outro, um lapisinho. Você vai clicar nesse lápis. Aí vai subir essa telinha que subiu aí, ó. Vocês estão vendo que subiu uma telinha? Quando clica no lápis, sobe uma telinha. Aí tem laser, tem caneta, tem marca-texto, tem borracha e tem umas cores. Todo mundo achou? Deixa eu tirar uma foto aqui, ó. E vou mostrar, olha. Vou tirar uma foto. Pera lá, hein? Pra vocês verem. Vou mostrar bem de pertinho a foto. Lá embaixo, na sua telinha, ó. Lá embaixo, na telinha, aparece isso aqui, ó. Na sua telinha também. Tá vendo aí? Tá dando pra ver? Não tá dando pra ver, moçada? Arthur, não tá conseguindo ver, não? Então, vai lá embaixo, na sua telinha, no cantinho. Vamos lá, de novo. Lá na sua telinha, no cantinho esquerdo. No seu cantinho esquerdo, embaixo, na sua telinha. Ou, lá em cima, você pode escrever anotar. Quando você clica lá em cima, no lapisinho escrito anotar, aparece um lápis, ó. Viu que apareceu uma barra aí na minha tela? Oi, Bernardo. O que é que você quer dizer, senão você vai cair da cadeira de tanto que você faz gesto? Liga o microfone pra falar, rapaz. Ô, professora, é por causa que você tá falando que é embaixo da tela, mas no computador tem o computador, mas fica no meio da tela, assim. Pra você, pode estar ali. Pra mim, aparece embaixo e em cima, ó. Ó, a Luísa já descobriu, a Maria Fernanda já descobriu. Mas pra mim, mas pra mim, aparece embaixo e embaixo. Pra quem tá acessando um tantão de coisa aí, mas não tá conseguindo, vai tá no meio da tela. Vai aparecer o negócio em verde e o preto. Tá vendo aqui, olha, gente? Tem uma barra na tela aí em cima, ó. Acharam aí? Ó. Tem uma barra na tela, na sua tela. Clica lá em anotar, nesse lapisinho aí. Viu que várias pessoas já descobriram, ó. O lápis. A Alice. Ó, a Maria Fernanda. Só que agora eu vou... Vocês, ô, Bernardo, sem gritar, né, velho? Então, agora, quem já descobriu, vai descobrir a borracha também. E vai apagar. Bora lá apagar. Bora apagando. Isso. Arthur, vai. Tenta na barra aí, Arthur. Sei que você dá conta. Bora apagando, Danilo. E agora, então, eu vou te chamar. Samuel, bora lá. Quem tá chamando no bate-papo, moçada? Professora, não vai ter como eu escrever, porque eu estou assistindo a aula no computador, e no computador não tem a opção do lápis. Tem, princesa? Eu tô dando aula no notebook, tem. Você tá no notebook ou no computador normal? Liga seu microfone. Pode falar comigo. Então, lá em cima, na telinha, ó, não aparece essa telinha preta aí pra você? Ó. Então, tá vendo? Pessoal, eu vou contar até três, não quero mais nenhum rabisco na tela, se não parou. Ó, tá vendo que aparece uma telinha preta com o número de pessoas que tá participando? Apareceu? Aí, na telinha, tem um lapisinho, olha. Olha lá pra minha tela que tá aparecendo. Viu que tem um lapisinho? Escrito a... Tá aqui no meu computador, não tá aparecendo. No seu não está aparecendo? Não. Não. Clica aqui embaixo, na telinha aqui embaixo. Clica aqui embaixo na sua tela. Caleb, escutou que é pra parar, colega? Qual é a parte do combinado que você não está entendendo? Arthur? Então, deu um joinha pra avisar que eu consegui. Conseguiu? Aonde é que você foi? Fala aí pra todo mundo, pra ajudar a Laurinha, porque na da Laurinha não tá aparecendo a barrinha. Clica aí. Avisa a Laura. O negócio lá em cima tem uma parte verde e preta. Aí, tem uma parte preta que não sei o que eu pedi. Entendeu, Laurinha? Aí, clica lá e tem lá. Annotation. É porque os seus estão em inglês, né? Ah, o meu não pode estar em inglês, não, porque eu não sei nada de inglês. Achou? Ah, eu gosto desse povo, porque esse povo lê em inglês, gente. É só sucesso essa aula. Por isso que eu falo. Esse povo me ajuda o tempo inteiro. Valeu, Arthur. Arthur, quando você falou em inglês, Arthur, a Laurinha achou. Oi, Lavínia. Isso, Laurinha. E mesmo? Eu ainda não achei, mas apareceu um pouquinho pra mim. Então, bora lá tentar, então. Todo mundo, então. Bora trabalhar? Então, vamos trabalhar, gente. Não sou eu que vou escrever. É vocês, porque comigo é assim, combinado é combinado. E aí, eu vou pedir, então, pro nosso amigo Arthur começar, já que ele achou. Quem fez esse risco verde aí, por gentileza, paga agora. Obrigada, Arthur. Arthur, a Laurinha está te agradecendo, falando obrigada. De nada. Arthur, Lu, nós estudamos alguns direitos e alguns deveres. Oi, Luluzinha. Fala comigo. Eu já sei. Muito bem. Pessoal, vou repetir de novo, porque eu acho que tem gente que não abriu o ouvido quando eu dei o recado. Eu parei a aula agora e não vou parar mais. Se eu parar a aula de novo, eu vou encerrar e a aula vai ser dada, tá? E aí, ó, nem que a vaca turça, eu não dou essa aula 30 mais. Porque eu sou dessas. Eu falo uma, falo duas, três, eu não falo não. Então, olha, o combinado é, você vai escrever quando for chamado. Se você ficar rabiscando pra eu ter que parar a tela, toda hora sabe o que vai acontecer? Não vai escrever. E semana que vem eu não vou fazer dessa aula. Combinado? Então, ó, as mãozinhas que não sabem comportar, aprende a comportar, porque senão vai passar a vez. Então, vamos lá. Arthur, nós já aprendemos, Arthur, sobre os deveres das crianças. Eu preciso que você escreva um dever. O que é uma obrigação que você tem? Uma coisa que virou obrigação. criança tem direito. Então, escreve aí pra gente. Arrumar. Pode ligar o microfone e falar. Aqui, só deixa eu pegar uma coisa ali, vai ficar mais fácil, sabe? Vai ficar mais fácil. De demorar, não dá tempo. Se não, o colega... Eu vou pegar uma. Eu vou pegar uma. Tá. Ô, Bernardo, um dever, um dever. O Arthur falou que ele tem como dever arrumar o quarto. E você? Um dever... Um dever... Uma obrigação. É... Deixa eu ver aqui. O dever é estudar. Estudar. Então, você vai escrever na tela estudar. O Arthur vai escrever arrumar, certo? Ô, Luísa, bora lá, Luísa? Adoro, gente, essas aulas. Luísa, ó, o Arthur falou que um dever é arrumar. Arrumar é com dois R, viu, Arthur? E o Bernardo falou que é estudar. Fala mais um dever pra mim. Respeitar. Respeitar. Então, pode escrever aí na sua tela. Respeitar. Gente, adoro. Ô, Bernardo, começa aí embaixo, cara. Aí em cima é o Arthur. Faz embaixo, debaixo do da Luísa agora. Tá ficando massa essa aula, não tá? Faz menor. Faz esse dedinho aqui, ó. Tá ficando massa. Olha lá. Viu o que que eu passo aí na hora de escrever? Viu por que que a minha letra na hora de escrever não fica bacana? É porque escrever com essa cameta aí é terrível. Rabiscar é fácil. O duro é escrever bonito. Bora lá, escrevendo bonito. Pelo amor de Deus. E agora, Guilherme? Pelo amor de Deus, digo eu. Ha! A minha vingança. Não teve risada no dia da bruxa? Vai ter hoje. Ha! Né? Bora lá, então. Adoro desafio. Agora eu vou desafiar o meu amigo João. João, os meninos já falaram. Arrumar. Hoje é o dia da professora. Respeitar, é. Se tivesse risada de Papai Noel. Essa risada é de Papai Noel? Não, de Papai Noel é assim. Rô, 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 rô. De bruxa. Então, João, olha, já falou arrumar. Obrigado, Arthur. Parabéns. A Luísa falou... A Luísa falou respeitar. Está terminando de escrever aí. E o meu amigo Bernardo falou estudar Itanoé até agora. O que mais que você me fala de direito? Ó, de dever. Mais um dever. O dever? É, mais um dever. Dormir. Dormir é um dever. Muito bem. Criança que não dorme, não aprende, não cresce. Então, pode escrever a palavra dormir aí, João. Parabéns, Bernardo. Gente, olha, vamos combinar. Como está ficando legal, está obedecendo. Se não der tempo de todo mundo ir hoje, eu volto na próxima terça. Vou até anotar quem está indo hoje, ok? Então, ó, enquanto vocês escrevem, eu vou fazendo aqui a minha anotação. João, já foi. Bernardo. Para ninguém falar que eu estou puxando sardinha. Sabe o que é puxar sardinha? Ah, minha professora gosta mais da Luísa do que da Julieta. Não, a professora gosta e ama todo mundo. Oi, Lulu. Fala comigo. Aqui. A minha mãe diz para você fazer uma aula extra depois dessa. Eu também acho que tem que ter mais uma aula extra, né? Eu vou fazer uma aula de história com jogos. Vocês vão pirar na aula. Preparem. Bora, João. Agiliza aí para me passar para a próxima. Oi, Arthur. Ô, professora, numa dessas aulas aí, ó, você pode ir fazendo o final de uma aula para todo mundo aí que quiser desenhar, desenhar aí na sua tela, você pegar uma tela toda branca lá. É, eu posso fazer isso numa aula, depois que... Aí eu interrompo a gravação e aí a gente faz, porque imagine a nível acessando a aula a Tânia vem da aula e o quadro todo rabiscado. Ah, é querer matar a professora. Né? Então, a gente acalma a peruca e vamos. Ô, João, tem um R antes do M. Dormir. Oi, Felipe. Fala comigo, Felipe. Oi, professora. Pois não, fala comigo. É que... É... Sabe que... Também... A gente... Todo mundo... A gente vai lá. Tchau. Deixa pra lá. Desistiu? Ô, João, agiliza aí o dormir, João, pra gente passar pra próxima. Então, nós descobrimos que é dever da criança. Arrumar o quarto, guardar os brinquedos, respeitar, estudar, dormir. E isso é um dever. Porque quem não faz isso, não sabe cumprir regras. Ok? Lavínia, pois não, lindeza? É, eu não vou fazer, porque eu não tô conseguindo escrever na tela. Tá. Mas nós vamos conseguir, viu, Lala? Não vai ter só essa aula, não. Nós vamos conseguir. Combinado? Não precisa ficar triste, moçada. Eu custei. A gente apanha mesmo pra descobrir. Mas você vai dar conta, Lavínia, porque você é super inteligente. Combinado? Então, bora lá. A primeira tela já foi? Já foi. Então, vamos para a segunda tela. Agora, ó, eu vou ter que desmanchar. Beleza? Então, desmancha aí quem escreveu pra mim agora. Todo mundo desmanchando. João, Luísa, Arthur e Bernardo. Porque a minha borracha não desmancha o seu escrito. Desmancha. Agora eu vou pegar uma outra galerinha aí pra escrever. Certo? Emanuel, podemos? Luísa, apaga o seu respeito aí, respeitar. Emanuel, podemos? Respeito. Ô, Emanuel, fala pra gente um valor. Um valor. Ou melhor, um direito. Um direito da criança. Lulú, agora apagar, Lulú. Pode. Brincar. Então, você vai escrever a palavra brincar aí, ok? Luluzinha. Fala comigo, Luluzinha. Pode falar, Lulú. Aqui, você escolhe a cor. Tem que escolher a cor. Lulú, liga o microfone pra falar, Luluzinha. Eu não tô conseguindo apagar. Você viu que tem uma borrachinha aí perto do lápis? Eu vi, eu tô tentando apagar com ela, mas aqui esse tempo não tá apagando. Aí você clica na borracha e clica em cima da letrinha que apaga. Peraí, Lulú. Não tá apagando, Eliane. Tá não? Não sofrem, tá não. Tá bom? Tá. Sem estresse. Nós tamo aí é pra isso mesmo. Oi, Felipe. Senhora. Oi. O que que são valores? Valores são aquilo que nós aprendemos. Amor, respeito, solidariedade. Certo? Pessoal, nem todo mundo vai conseguir hoje, ok? Mas eu vou fazer uma outra aula pra ir. Giovana, dá pra ir hoje, Giovana? Vocês viram que eu tô pegando uma turma do B. Pessoal, quem tá rabiscando, apaga. Vamos lá, Giovana. Giovana, fala um valor pra mim, Giovana. Amizade. Tenta escrever amizade aí na tela, Giovana. Peguei uma turminha do A e agora uma turminha do B. Vocês estão vendo pra ninguém ficar triste comigo, ok? Deixa eu ir lá agora. Pegar mais alguém, enquanto a Giovana escreve lá. Samuel, dá pra ir, Samuel? Samuel, dá pra ir? Samuel, liga o microfone, moço. Sim. Fala um valor pra mim, Samuel. Ajudar. Oi? Ajudar. Então, vai lá. Escreve ajudar, Samuel. Tem borracha, gente. Aí. Deixa eu ver mais um aqui pra mim. Alice Silva. Dá pra ir, Alice Silva? Professor, eu peguei a borracha aqui pra apagar uma coisa que eu fiz. Aí agora eu não consigo achar o lápis. O lápis tá do ladinho da borracha, amor. Aqui? É. Escreve um valor aí pra mim. Qual que é o valor que você vai escrever? Eu vou escrever a mensagem aqui. Oi, Arthur. Lápis, tá escrito assim. Tem borracha, tá escrito pereira, né? Você pôr, eu leio aqui. Mas desenhar tá draw. D-R-A-W. D-R-A-W é borracha, né? Draw? Ou desenhar? Não, é lápis, sabe? Desenhar, entendeu? Ah, entendi. Obrigada, Arthur. Conseguiu, Alice? Oi, Davi. Pois não, Davi. É que eu pensei que você ia mudar de folhinha. Na verdade, de... Tá mudando, olha. Era deveres, foi direito. Agora eu tô em valores, Davi. Não, voltou, eu não vi, não. Uai, Davi, ó. Você tá é doidão, né, Davi? Não, mas eu quero... Olha lá, olha. Direito, ó, deveres. Já tô em valores, rapaz. Oi, Luísa. Pode falar comigo, Lulu. Dá pra pagar só com a caneta. Então apaga. Bora lá. Mas eu escrevi com lápis. Não, dá pra apagar com lápis e com a borracha, com a caneta, tanto faz. Mas eu consegui apagar só com a caneta. Tem problema, não. Não preocupa, não. Tá bom? Nós somos felizes do mesmo jeito, gente. O importante é todo mundo ser feliz. Alice, Jesus, me fala um valor aí, Alice, Jesus. Bernardo, já passou a sua vez, né? Ajudar. Então escreve ajudar aí. Maria Cecília, sua vez. Um valor. Um valor. Ô, gente, se demorar, eu tenho cinco minutos. Solidariedade. Tenta escrever solidariedade aí, então. Rafael. Um valor, Rafael. Rafael. Calma, Melissa. Não chamei Melissa ainda. Rafael, tem que ser rápido, senão ninguém fala. Gratidão. Gratidão. Tenta escrever gratidão. Melissa, bora lá. Agora é sua vez, Melissa. Vai, Mel. Vai, Mel. Vai, Mel. Mel, vamos. Quatro minutos, Mel. Tem mais colega, vai. Fala um valor que você aprendeu na aula. Respeito. Respeito. Bora lá escrever. Aninha e Miguel. Fala um valor cada um e pode escrever na tela. Fala. Vai, Miguel. Fala um. Bora, gente. É rápido. Vocês falaram, fala. Vai, Aninha. Brincar não é valor, não. Vai, Miguel. Enquanto a Aninha pensa. Se não o tempo acaba e ninguém vai. Respeitar. Respeitar já foi. Honestidade. Honestidade. Tenta escrever honestidade na tela. Aninha. Você, Aninha. Aninha, o tempo vai acabar e nós estamos agarrados. Você, Aninha. Honestidade. Pode escrever a K.O. Bora, Aninha. Amizade. Amizade. Bora escrever. Kaleb. Um valor, Kaleb. Quem está fazendo a seta, por gentileza? Bernardo, sua vez já passou de escrever, então, agora, acalma seu coração. Sofia, bora lá falar um valor, Sofia? Danilo, fala um valor aí para a Eliane, Danilo. Amor. 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 Amor, Danilo, escreve amor na telinha. Agora, Laurinha, Bernardo, vamos apagando aí o que já escreveu. Hormer. Espera aí, viu, Lavínia? Estou indo aí. Só um minuto. Eu gostei, Sofia. Homem. Muito bem. Muito bem, Sofis. Não entendo direito. Amor. É que eu já tinha que entender assim. Estou tudo bugado. Danilo está gato demais, viu, gente? Cadê a Lala na minha tela, hein? Bora, Lala. Achei você, Lala. E consegui achar o lápis. Então, bora lá, Lala. Faz um grandão aí na tela. Então, agora, fala aí um valor, que você é fera. Fala um valor para mim. Rápido que tem um. Amizade. Amizade, isso mesmo. Um minuto, gente. Bora lá, Júlia. Um valor, Júlia. Júlia, liga, Júlia. Liga o microfone e fala, querida. Gente, se vocês demoram, não dá tempo. Vai cair. Amor. Amor. Bora lá, todo mundo escrevendo, então. Bora, que a tela, quem já escreveu, não rabisca. Bom. Hoje a aula foi legal. Hoje a aula foi bacana. Davi. Você, Davi. O Davi levanta só na hora que não der. Bora, Davi. Quem já está rabiscando, vamos apagar. Valor. Aqui. Davi, valor. Rapidão. Vai cair e você não vai cair. Amanhã a gente escreve, Davi. Não, Davi. Dá tempo, Davi. Vamos embora lá, Davi. Fala aí o seu valor e já escreve. Valor. É, tem que ser rápido. Amor. Então, bora lá escrever amor. Amor.